Olá, eu sou o Matheus Albuquerque e junto com a minha sócia, Laura Padilha, nós vamos falar aqui de assuntos relacionados a empreendedorismo e a enfermagem obstétrica. Então, se você ainda não segue o nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui sobre esse tema que nós vamos falar. E hoje nós vamos falar sobre cinco dicas que você precisa implementar no seu negócio para fazer a gestão financeira dele acontecer, ok? Então, muitas pessoas nos mandam mensagem, né? Falando, Laura, Matheus, como é que eu faço o financeiro? Como é que eu faço a gestão financeira do negócio, etc? E se você está começando, pode ser que você ainda não tenha essa dificuldade, mas muitas vezes, muitas enfermeiras que já têm equipe de parque, que já têm negócios, CNPJ, etc, ainda têm essa dificuldade, né? E quando você está no começo, ou seja, os lançamentos ainda são poucos, são pequenos, né? São em menor quantidade, você não se preocupa muito com isso. Mas ao longo do tempo, quando o seu número de atendimentos vai aumentando, você vai tendo mais entradas e saídas financeiras, isso acaba se tornando um problema. Então, eu quero que você pegue o papel e a caneta, chame a sua parceira de negócio, a sua sócia, etc, para assistir esse vídeo junto conosco. E eu vou falar aqui sobre essas cinco dicas extremamente importantes para a gestão financeira do seu negócio. Número um, estabeleça metas financeiras, tá? Então, defina metas financeiras de curto, médio e longo prazo, tá? E que elas sejam realistas, né? Alinhadas às estratégias do seu negócio, da sua empresa. Então, se você ainda não tem o seu negócio como uma empresa, deveria ter, tá? Então, eu sempre vou falar aqui da sua empresa, do seu negócio, da sua assistência como um negócio, tá? Então, você precisa estabelecer metas. Por que estabelecer metas? Por quê? Porque você vai ter dentro do seu negócio uma série de custos fixos, né? Ou seja, inclusive o seu próprio salário, que nós chamamos isso de prolabórea, ou seja, o salário do sócio, seu salário, você é enfermeira, tem que ter um salário, você tem que reservar parte do seu faturamento para pagar o seu salário. Então, para isso, você precisa ter metas, você precisa cumprir metas, ou seja, ter um número X de faturamento para que paguem, pagam todos os custos que você tenha com cada procedimento, você tenha também um salário. Então, é extremamente importante que você tenha metas também, ok? Número 2, separe as contas, né? Então, olha só, se você tem um negócio, se você é enfermeira, obstetra, quer começar um negócio, se você já tem, e você mistura as suas contas pessoais com a conta do seu negócio, isso é um grande problema. Vai te dar um problema lá no futuro, ou seja, que você vai receber dinheiro de uma cliente, você vai pagar a conta pessoal, enfim, isso se torna uma bola de neve que você não consegue mais sair. Então, primeira coisa que você tem que fazer para separar as suas contas é que abra uma conta, ainda que você não seja, não tenha uma pessoa, uma PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, abra uma conta, ainda que seja no seu CPF, separada da sua conta que você utiliza para as despesas pessoais, você vai abrir para o seu negócio. Hoje nós temos diversos bancos digitais que são totalmente gratuitos, você não vai ter despesa nenhuma com eles, inclusive são até mais fáceis, de manuseio ali, com o próprio aplicativo celular, você consegue fazer toda a abertura, relacionamento, enfim, gratuito, para que você possa fazer essas movimentações somente lá, ou seja, todos os recebimentos que você tiver, todas as entradas de caixa, vão ser nessa conta, e todas as despesas, também vão ser realizadas por essa conta, e não misture as contas, ok? Número 3, então acompanhe as finanças, verifique regularmente o seu fluxo de caixas, contas a pagar, contas a receber, compare os resultados com o seu orçamento, ok? Então lembra que a gente falou que nós vamos estabelecer metas, né? Então, além disso, você também vai ter, já dentro das suas metas, estabelecidos os orçamentos, ou seja, os custos que você vai ter, ao longo do ano, então se você tiver uma PJ, você vai ter custos com, impostos, com contador, estrutura física, de um consultório, se você tiver, né? E aí uma série de outros custos, que você vai, que vão estar incluídos no seu orçamento, então dentro das suas metas, que você já estabeleceu lá no ponto 1, você vai precisar, constantemente estar, acompanhando as finanças, e uma coisa muito importante dentro do acompanhamento das finanças, é o fluxo de caixa, tá? Então aqui, vai aparecer aqui em algum lugar, nós temos um podcast que nós já falamos sobre gestão financeira, um pouco mais completo do que essas cinco dicas aqui, e lá nós damos para você uma planilha de fluxo de caixa, que vai auxiliar demais na sua gestão financeira, ok? Dica número 4 é análise de resultados, Então você precisa fazer uma análise financeira, para entender melhor os resultados da sua empresa, e identificar as oportunidades de melhoria, certo? Dentro da nossa mentoria, do viver de parto, nós falamos sobre análise SWOT, dentro do plano de negócio, dentro do negócio, você pode aplicar também essa análise SWOT para as finanças, ou seja, você vai ver dentro do seu faturamento, dentro do seu fluxo de caixa, dentro de todas, de tudo que rege as finanças do seu negócio, você vai identificar ali oportunidades e ameaças, certo? Então eu vou dar um exemplo aqui, talvez tenha algum serviço, produto ou serviço que você ofereça, que tem um custo muito alto, certo? E tem um outro produto, que ele, talvez ele te gere um menor faturamento, mas ele tem uma margem de lucro mais alta, né? Ou seja, você precisa identificar quais são esses gargalos, né? E, eventualmente, tomar as decisões estratégicas, que vão te levar, para um produto que tem uma margem de lucro maior, para um produto que tem um custo, talvez menor, ou para um produto que tem a maior busca, né? Ou seja, ele vai, talvez, te dar um pouco mais de trabalho, mas ele vai aumentar também o seu faturamento. Então, fazer essa análise de resultados, é fundamental, para a sua gestão financeira também. E a dica número 5, é para que você faça uma análise de custos, tá? Então, identifique os custos que podem ser cortados, ou reduzidos, para melhorar a rentabilidade do seu negócio. Então, veja, muitas vezes, se você está no começo, você não pode arcar ali com um custo fixo, de um consultório, talvez, ou de outras coisas que vão onerar a sua atividade, certo? Então, o que você pode fazer? Bom, eu posso ou cortar esse custo, ou adaptar o meu negócio, né? Para que ele, nesse momento, não venha arcar com esse custo, ok? Ou eu posso também fazer parcerias, né? Hoje em dia, existem call works, call centers, né? Na área da saúde, que você pode compartilhar um consultório, né? Existem diversas estratégias, você pode ter um corte de custos, ok? Então, você precisa fazer essa análise constantemente para não matar aí a rentabilidade do seu negócio, ok? É isso, então, eu vou deixar aqui outros dois vídeos recomendados para você, para que você tenha sucesso no mundo do empreendedorismo, tá? Esse é o nosso maior objetivo aqui nesse canal, é propagar, né? A difusão desse conteúdo, para que você, enfermeiro obstetra, tenha sucesso, né? Para que você tenha sustentabilidade no seu negócio, esse é o nosso maior objetivo, ok? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!